Música Falta Manorin e a Escola Pública Cira, atualmente professor Balon Hanorin Latuir Cira em área de formação. Ato resolve o problema cirané, diretor Centro Estudo Cultura no Arte, Vicente Paulino Hatete, precisa política e dedia com a boa colocação, professor. Ida, eu não acredito que é uma instituição relevante para definir política Ida, atua atua, professora Cira em área de atuação, ou seja, campo de atuação. Mas, na verdade, a professora Cira tem que ler o conhecimento interdisciplinar. Significa, professor Ida, bele, remata a minha formação e a área de língua portuguesa, mas, nhamos, hatene, cultura geral, área ciracelo, por exemplo, geografia, sociologia, ou educação cívica. Portanto, lá, lá, tá cadalha, professor Cira, né, atu, hamoutan, atu, elevatan Cira em conhecimento, e a área ciracelo. Agora, compete professor Nerasiq, ou sujeto Nerasiq, nomas, compete, é uma instituição relevante, que defini, política e declaro, para não é, que o NBMA sai, asumir professor Nerasiq, Bele, tuir, campo, bele, tuir, ninha campo de atuação Nerasiq. Tuir Vicente Paulino, falta facilidade e a escola Cira, fomos impacto na processo de ensino-aprendizagem na qualidade de educação. A falta de sala de aula não existe, e as escolas quase, quase a maioria, se a local colocarem, 70% das escolas ainda faltam de sala de aula. A falta de carteira, os estudantes foram retornados para a matéria. E isso foi uma implicação para o nível de qualidade do ensino timorense, também a qualidade do ensino timorense, infraestruturas devem ser suficientes, matérias didáticas devem ser suficientes, e depois a biblioteca escolar tem que ir, mas a saúde escolar tem que ir, depois os professores devem ser suficientes. Se os elementos de cada escola ida preencher o outro, o ensino, a aprendizagem, a qualidade do ensino, a qualidade do ensino. Nunes, bele colocado ir ida ida na área de formação, e fizemos a Babu Tomás Soares Giamen. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.